Eu estava pegando um sol aqui e já tem tiranossauro rex à espreita. Tudo bem que ele tá parado lá, sentado, olhando pro lado... Mas não engana em ninguém, a gente sabe como é que são esses carnívoros. Ih, rapaz, levantou ali e tá vindo pra cá agora. E aí, tiranossauro rex. Ó, tá mandando um passo pro lado. Ah, mandou um grito aqui pra ti então, ó. Manda um grito também. Ó, manda uma mordida pra ele. Olha o que ele vai fazer. Eita! Nossa! Ah, quer brigar? Então toma. Aí, acertei. Beleza. Toma. Peguei. Aí. Nossa! Brincadeira! Ganhei uma tatuagem permanente aqui agora. Beleza, vou me afastar um pouco aqui porque essa mordida doeu. Ele tá vindo pra cá, ó. Manda mais uma ameaça. Eu sobrevivo a mais uma mordida. Então eu vou tentar o investido aqui. Vamos ver se eu consigo... Ah, tá. Não deu certo. Beleza. Eu tentei driblar ele, mas não rolou. O bicho tá colado em mim, não larga do meu pé. Aqui, ó. Toma agora, agora, agora. Aí. Aí. Calma, eu tenho que cuidar porque senão eu vou tomar uma. Eu já não sobrevivo. Tá, corri pra cá. Beleza. Ele tá vindo, velho. Ih, eu tô cansando. Vou ter que achar um lugarzinho pra mim. Tá, ele tá lá, ó. Ó, tá afastado agora. Consegui sair correndo aqui, ó. Vou deitar. Beleza. É agora. Vamos dormir aqui. E ele deu um grito de vitória. A lá, Jurassic Park. Bom, eu tô aqui me recuperando, né? Não tô muito bem. Acho que agora poderia entrar em combate com ele novamente, mas vamos deixar quieto. Já tô até me curando aqui do meu ferimento. Olha como é que tá. E parece que um Piquinonemo quase acertou um Eutriceratops. Saiu correndo ali agora, ó. Ficou com medo? Tá, tá juntando todo mundo ali no meio. Tem um Nazutinho indo pra lá. É, eu vou seguindo aqui. Dificilmente eu vou encontrar outro Dimetrodon. Vou indo pra cá, andando, mas sem grandes esperanças. Olha só, aqui tem um Giga dormindo. E aí, Giga? Toma. Ha, ha. Dei uma mordida nele. Pô. Calma aí que tem o Alossauro atrás de mim agora. Tem dois Gigas, na real. Vamos correndo aqui. Ah, aquele Alossauro eu consigo combater. O problema é que tem alguns Giganotos aqui em volta. Toma. Mordi. Acho que eu vou derrubar ele, galera. Aí! O cara mordeu e acertou o outro. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Ah, tu tá ferido? Ah, para. Aqui pra ti, ó. Tu acha que eu vou fugir de ti, feridão? Toma, eliminado. Aê, galera. Beleza. Conseguimos eliminar dois. Na verdade, quem eliminou foi aquele Giga, né? Aquele outro ali. Mas eu tava quase eliminando. Tá, eu vou me afastar um pouco agora. Vamos indo pra essa direção. Andar mais um pouquinho. Deixar aqueles dois Giganotosauros lá atrás. Eu acho que eles estão paralisados de medo, ó. Pelo que parece. Tem um que tomou uma mordida. Olha só. Tá tendo treta lá na frente. O Ceratossauro começou a atacar o Giganotossauro. O outro. E eles estão entrando em combate agora. Um já tá mordendo. Eu acho que o Giganotossauro tem grande chance de eliminar o Cerato, né? Mas o Cerato é rapidinho. Ó, agora foi atrás ali da pedra. Tentando pegar um ângulo legal. Tá tenso a coisa. E o Giga veio pra cá. Tá aqui pertinho de mim. Será que ele quer proteção? Então, beleza. Vamos ajudar ele. Toma. Mordi aqui. Aí, ó. Tá recebendo mordida, garoto. Tu acha que é fácil lutar contra mim? Toma. Acho que ele vai cair, galera. Ele vai cair. Caiu. Ha, ha. Toma. Tenta lutar contra o Dimetrodon. E agora a gente come. Obrigado aí, Giganotossauro, por ter trazido alimento. E o Giganotossauro se escafedeu daqui, né? Porque sumiu. Nem sei pra onde ele foi. Deve estar escondido atrás de alguma pedra aqui. Tá, eu vou seguindo pra essa direção porque é pra cá que tem aquele lago. Poderia voltar pra ele até. E alá, onde tá o Giganotossauro? Encontrei ele aqui, ó. Bem longe. Caraca, andou bastante, hein? Não vou atacar ele. Mandar amizade. Aí, ó. Pronto. Ó. Aí, ó. Chegar pertinho. Não vou atacar, não vou. Ficar pertinho dele aqui. Aí. Calma, calma, calma. Aí, começou a fugir. Ele tá com medo, galera. Ele tá com medo. Aí. Pronto. Amigo, cara. Amigo. Ó, quem diria. Tô parecendo um cachorro agora pra ele, né? Vai dizer. Pequenininho aqui. Protegendo o dono. Ó, ele tá correndo. Bora, bora. Tem um Eutriceratops lá ao fundo. Acabou de aparecer. Tá atrás da pedra agora. Tô seguindo aqui. O Giganotossauro já tá ficando de noite também, então... Não sei se vai ser mais perigoso. Acredito que não. A gente é que consegue se proteger. Ó lá o Eutriceratops. Tá passando, procurando essa manada. E a gente avançando aqui, ó. Em frente. Ele olhou pra trás. Será que ele vai querer caçar aquele Eutriceratops? Não. Já teria se virado, claro. Só tô na especulação. Só esperando o comando. Agora, de fato, eu pareço um cachorrinho. Eita, peraí, peraí. Nós temos aqui visita. O cara veio... Nossa, maluco! Caraca! Tomei só uma aqui. Vai, Giganotossauro. Muito bem. O outro saltou, foi embora. Caraca, valeu, Giganotossauro. E protegeu. Deixa que eu te ajudo. Tô atrás. Tô atrás. Aí, tá tomando mordido aqui, ó. Mas, infelizmente, não sou tão forte quanto você. Mas tô mordendo aqui. Aí, ó. Ah, galera, a gente não vai dar tanto dano. Ui! Não! Fui eliminado, mas lutei com honra para proteger o nosso amigo Giganotossauro. Espero que ele tenha conseguido. Acredito eu que ele conseguiu, galera, derrotar o cara. Porque ele tava ferido. Já tinha dado várias mordidas. Ele também acertou. Agora era só se virar e morder. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí certinho. É só seguir o que dito na descrição mesmo e no tópico fixo. Tá tudo ali, caso você queira ser membro. Beleza? Valeu, até mais e tchau. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho